A Palavra de Vida Eterna O Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 49 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não existe uma árvore boa que dê frutos ruins nem árvore ruim que dê frutos bons Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos Não se corem figos de espinheiros nem uvas de plantas espinhosas O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro Porque a sua boca fala do que o coração está cheio Por que me chamais Senhor, Senhor? Mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim Ouve as minhas palavras e as põe em prática É semelhante a um homem que construiu uma casa Cavou fundo e colocou alicerce sobre a rocha Veio a enchente, a torrente deu contra a casa Mas não conseguiu derrubá-la Porque estava bem construída Aquele porém que ouve e não põe em prática É semelhante a um homem que construiu uma casa no chão Sem alicerce A torrente deu contra a casa E ela imediatamente desabou e foi grande A ruína dessa casa Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos terminando mais uma semana Marcada pela graça de Deus que nos conduziu Nosso Senhor quer que exista uma ligação profunda Entre aquilo que está em nosso coração E o nosso modo de agir Árvore boa, frutos bons O desejo de que cada um de nós tenha essa coerência Entre a fé e a vida De tal forma que a boca fale Daquilo que o coração está cheio Peçamos a nosso Senhor A graça de purificar o nosso coração Afim de que a construção de nossa vida Seja sólida, seja firme E na firmeza desejada por Deus E também esperada por todos nós Possamos testemunhar A vida que Ele mesmo nos concedeu No nosso batismo Palavra de vida eterna